Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Muito bonito esse teu estúdio aí, esse teu background aí. Não, não é background, é o teu backstage, sei lá como que se fala. Eu acho que é background mesmo. Eu acho que é background, né? Muito bonito, cara. Obrigado, terminado. Não está pronto ainda, faltam coisas ali, está faltando um monte de coisa, mas há muito tempo que eu queria fazer para tirar essa parede branca que a gente tem aí no fundo da tua. Não, eu vou corrigir essa minha parede branca aqui, vai ficar bonita também. Vai ficar bonito passar. Eu vou manter a minha. Deixa eu chamar para a conversa, então. Seja muito bem-vindo o Ivan do Bitcoinheiros, esse é o sobrenome dele, Ivan do Bitcoinheiros. Maravilha, gente. Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado pelo convite, Júlio. Um prazer estar aqui no Tapa da Mão Invisível. Muito legal, gosto muito do podcast de vocês, já escutei vários episódios e curto muito. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. É aí, né, pessoal? A nossa audiência é qualificada, mais uma vez, o selo de audiência é qualificada do Tapa da Mão Invisível. Estamos completando a metade dos Bitcoinheiros, hoje, 50% dos Bitcoinheiros. O time dos Bitcoinheiros são vocês quatro ali, né? Exato. O time, é... Tem outros colaboradores, né? Tem crescido um pouco, assim, pessoas que querem contribuir voluntariamente, né? Então, por exemplo, Miguel Medeiros, não sei se vocês conhecem. Miguel Medeiros é muito top. É o criador ali, coordenador ali do Discord. A gente entrevistou, foi um dos primeiros, acho que, entrevistados lá no canal. E ele, enfim, está sempre à disposição, ele faz moderação do chat quando a gente está na live. Ele que criou, foi o cara que programou o Super Sets, né? Que é o sisteminha que você pode mandar perguntas ao vivo na live dos Bitcoinheiros, toda quarta-feira, às 4h20, para tirar suas dúvidas. Pagando em dinheiro forte? É o único, não tem outro. O resto não é dinheiro. Pagando em dinheiro de verdade. Pagando em dinheiro de verdade, exato. O Super Chat do YouTube, vocês conhecem? Não, o Super Sets. Ah, o Super Sets. O Super Sets. O Super Sets. É, o nome é bom também, é muito bom. Então, ele criou ali, você, com a sua carteira Lightning, você manda uns satoshinhos e faz a sua pergunta. Tem também agora o aprendiz, né? O aprendiz do Bitcoinheiro, que a gente ainda não entrevistou, mas foi uma iniciativa do Dove. O Dove é uma máquina também, ele tá sempre com coisas novas aí, sugerindo coisas novas no canal. E... Como é que pode essas pessoas tão produtivas assim, né? Não, eu não entendo, cara. Também. É um negócio bizarro. É tipo o que o Ancapso produz, assim. O que o Ancapso produz, eu não consigo entender. Se o dia dele tem 24 horas também, que nem o meu, assim. Um negócio que eu não entendo. Exato. Às vezes eu vejo o Dove publicando coisa nova e falo... Putz, que pariu, meu. Ah, caralho, mais? Não para, meu. O cara não para. O Dove... Desculpa. Falei. Não, não é isso. Então, tem um aprendiz, né? Que eu ia falar, que foi uma iniciativa do Dove. Ele tá fazendo... Tem um canal de cortes dos Bitcoinheiros, que é o Bitcoinheiros Hash. Então, é legal para quem quer ver trechos curtos, né? Ideias curtas aí, que a gente falou no programa. Como são conversas, né? A gente tem um bate-papo, são conversas bem informais, longas. Então, sei lá, o pessoal tá curtindo aí esses cortes para pegar a informação mais digerida, né? Boa. Eu quero falar mais contigo sobre o Bitcoinheiros, mas antes, vamos rapidinho para os nossos recados únicos. E iniciais. Então, hoje tem um baita episódio com o Ivan, do Bitcoinheiros. Já comento dele, mas uma das coisas que tem em comum, né, Júlio, entre o projeto do Bitcoinheiros e o do Tapa da Mil Invisível, tu sabe qual é? Além de Bitcoin, que a gente fala. Ser feliz. Boa. Boa, bonito. Mas não era isso que eu tava me referindo. O que tem em comum entre o projeto do Bitcoinheiros e o nosso, é que a gente tá tentando construir valor, criar valor e oferecer isso ao mercado. E se tu quer criar valor de forma consistente no Brasil e não ser preso, tu precisa abrir no CNPJ, né? E é isso que a gente fez através da nossa parceira, a DBI Contabilidade, que ajuda vocês, empreendedores do Brasil, pessoas que têm demandas e precisam ser regularizadas, abram a sua empresa e utilizem o serviço da DBI, que é a contabilidade do Tapa, e ela dá quatro meses de isenção pra quem é cliente do Tapa e chegar lá e falar pra eles Tapa. Daí eles vão saber e já vão dar quatro meses, né, Júlio? Quatro meses de isenção de honorários, mais honorários de centros da abertura da empresa. É só entrar em contato com os caras no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tava no invisível.com.br barra DBI. É isso aí. Por isso, muito obrigado ao Ivan pela entrevista e conteúdo diferenciado, com certeza. Pra quem não entrou na toca do coelho ainda do Bitcoin, ou quem já entrou, a gente discute temas variados dentro. E vale a pena o movimento liberal brasileiro, os brasileiros em média, eles precisam estudar mais Bitcoin na minha humilde visão, porque o negócio tá crescendo e onde tem mais Bitcoiners, tem mais gente rica no longo prazo, é melhor pro país, é melhor pra comunidade. Então, se você tem curiosidade, é esse o episódio pra começar a entrar na toca do coelho. E vai ter uma show notes, né, Júlio? Bem rica, bem rica, cheia de referência. Exatamente. O Ivan é muito bom, o time dos Bitcoinheiros são sensacionais, e ouçam esse episódio mesmo. Quem já conhece muito de Bitcoin, ouça esse episódio, porque tem muita coisa nova sempre pra se aprender de Bitcoin. É isso aí. Próximo episódio de livro nosso, O Otimista Racional, do Matt Ridley. Na show notes tem o link da Amazon, que você pode clicar, comprar e nos ajudar com os trocos de comissão pelo livro. A gente vai estar discutindo esse livro daqui há alguns episódios. Eu já comecei, Júlio? Tô gostando, mas tô bem no início ainda. É, tá bem bom mesmo. Também já comecei, tá bem interessante. Dica do Narlok, né, velho? É verdade. Dica do Narlok, exatamente. E, fora isso, quem quiser vestir o tapa, usar as roupas do tapa ou roupas da liberdade, tem... É, que nem o Júlio, ó, pra quem não está vendo. Eu esfrego na cara dos americanos que, em poça e rouba, eles não entendem lufas. Lufas, mas eu uso. Pra quem não tá vendo, já tá vendo no YouTube, desculpa, pra quem tá ouvindo só, o Júlio tá usando uma camiseta da Viesbr.com. Tomando meu cafezinho. Caneca também, caneca do tapa. Tem caneca, tem camiseta e tem mais itens vindo na produção, então entre lá e utilize o código TAPA também pra ganhar um desconto nas suas compras, qualquer que sejam as compras na loja. Exatamente. E, além disso, o nosso principal apoio é você ser o nosso apoiador e entrar pro nosso Discord, o Discord do Tapa da Mão Invisível, que é somente para quem paga uns pilinhas lá no nosso Apoia-se. Apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. A partir de 10 pilas já entra no nosso Discord, onde a gente fica discutindo essa loucura que é esse mundão. Isso aí tem meta nova. Pra você que quer ajudar o Tapa a crescer, a gente tem três metas lá no Apoia-se, que a gente vai estar trabalhando. E a gente conta com vocês com ajudas módicas de R$10,00 e você já vai estar ajudando o nosso projeto. E aqui estão as metas, ó. R$3.200 tem as playlists de músicas no Spotify, R$3.200 de faturamento. R$4.200 tem um episódio a mais a cada dois meses, hein? Vocês querem mais Tapa? Vai ter. Vão ter que pagar, mas vai ter. E, depois disso, um episódio a mais por mês, com R$5.200 de meta no Apoia-se. Então, quero ajudar o Tapa a crescer. Agora é a hora, pessoal. A gente precisa do seu apoio. Então, entra lá no Apoia-se e nos dê a sua contribuição. Exatamente. Quem está nos ouvindo, então, nas plataformas de podcast, nós também estamos no YouTube, como o Fux falou. Vão lá no YouTube, nos sigam, dê o like e nos acompanhem por lá também. Isso ajuda bastante o nosso engajamento. E tudo está no nosso site, né? tapadamorvisível.com.br. Lá tem as show notes dos episódios, os links da Amazon lá, que a gente ganha uns pilinhas quando vocês clicam nos links da Amazon nossos. Patrocinadores, os links dos nossos patrocinadores. Os nossos canais de WhatsApp e Telegram, que a gente vai mandando para vocês as notificações de episódios por lá. A nossa livraria, dos livros que nós mais indicamos. E também, se você quiser receber e-mails nossos, quando a gente tem alguma novidade, cadastre o seu e-mail lá no nosso mailing, lá no nosso site. Isso aí. Vamos para o episódio, então. Deixa eu apresentar. Então, acho que o pessoal não está entendendo. A gente está falando bitcoinheiro. Você tem a rea com maconha? Você é maconheiro? O que é maconheiro? Da onde você tirou isso? Por bitcoin? Não sei. Ero? Eu acho que... Não tem engenheiro? Tem engenheiro? Mas sempre me veio a analogia da maconha na cabeça, assim. Alguém, para criar esse sistema, tinha que saber um pouco de engenharia. É, não. Está certo, está certo. Você se esquivou bem rapidinho ali. Deixa eu apresentar, então, quem é o Ivan. A gente já falou com o Dove em episódios passados. Lá no fim desse episódio, eu vou dizer qual é o episódio que a gente conversou com o Dove para vocês ouvirem logo depois desse. Mas vamos ouvir o Ivan aqui primeiro. O Ivan, ele mandou uma nanobill para mim aqui. Não foi nem uma minibill, foi uma micro, microbill. Ivan é apenas mais um bitcoinheiro, host e co-criador do Bitcoinheiros. O Bitcoinheiros, existe esse adjetivo que se fala no Brasil, assim, o cara é bitcoinheiro, o cara adere ao Bitcoin. Vocês pegaram esse adjetivo e criaram um canal para vocês. O que é o Bitcoinheiros? É um canal de YouTube? Salvo engano, não foi que a gente pegou esse adjetivo, mas esse termo foi cunhado, salvo engano, pelo Alan Heischer, dos Bitcoinheiros. Então ele já usava esse termo um tempo atrás, ou até onde eu sei, talvez a primeira pessoa que usou esse termo. E foi a sugestão para o nome do canal. A gente tinha dúvida de qual seria o nome do canal, tinha outras sugestões, mas bitcoinheiro era o que casou mais ali com o que a gente acreditava, enfim. E vocês são um canal de YouTube? O que vocês são? Como é que você se define? O que é o grupo? É um canal de YouTube que divulga informações de bitcoins? Eu acho que, não sei se a gente se define como um canal de YouTube, porque aí a nossa identidade estaria vinculada a uma ferramenta de uma empresa, que é o YouTube. E assim, acho que se amanhã o YouTube deixar de existir, ou a gente por algum motivo for censurado no YouTube, ou a gente decidir, porque a gente não quer mais usar o YouTube, porque a gente quer usar outra plataforma para colocar as nossas ideias, os bitconeiros vão continuar. Então, acho que isso é... Vocês estão no Rumble, na Odyssey? Estamos, 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 estamos. Estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, dá para qualquer agregador aí de podcast, dá para você escutar a gente também. Tem uma plataforma também, Bitcoin TV, que é uma iniciativa do, se eu não estiver enganado agora, do Matt O'Dell, do Tales from the Crypt. Então, a gente está lá também, enfim, estamos replicados aí em várias plataformas. Eu definiria mais como um grupo de amigos apaixonados por Bitcoin. Vocês não são apaixonados por cripto? Só para a gente tirar essa palavra aqui. Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Eu desconheço. Desconheço o termo. Não, somos só Bitcoin. Acho que esse é o princípio número um. Vamos falar sobre essa distinção aí. Porque quem está fora do mercado de criptoativos, eles não sabem a distinção entre Bitcoin, muitas vezes, e outras criptomoedas. Por que existe essa distinção para vocês entre Bitcoin e outros criptoativos? Ótima pergunta, Paulo. Ótima pergunta. Tem algumas formas de responder. Eu diria que não é um mercado. Eu vou falar por mim. Eu não entendo como um mercado. Um mercado de cripto onde se diferencia Bitcoin e cripto. O Bitcoin é uma revolução na maneira em que a nossa sociedade tem de transferir valor. O Bitcoin é dinheiro. Ponto. O Bitcoin representou a descoberta da escassez digital. Algo que nunca antes tinham conseguido fazer. Qualquer arquivo digital você pode, de alguma forma, copiar e colar, replicar esse arquivo. E Satoshi descobriu, a gente prefere, eu prefiro o termo descobriu, do que inventou. Ele descobriu uma forma, usando ferramentas que já existiam, que já tinham sido criadas por outras pessoas com o mesmo ideal, né? Os cypherpunks. Em cima desses gigantes, ele juntou as pecinhas do quebra-cabeça e descobriu uma forma de criar algo que fosse escasso digitalmente. As implicações disso são enormes, né? Enfim, a gente pode ir falando mais sobre isso. Então, não tem como, respondendo a sua pergunta, a diferença entre Bitcoin e cripto, não tem como você descobrir a escassez duas vezes, né? Se descobre a escassez duas vezes, você não descobriu a escassez. Não há escassez. Assim como não tem como você, um exemplo imperfeito, mas descobrir a lei da gravidade duas vezes. A lei da gravidade você descobre uma vez. Você pode usar a lei da gravidade e aplicar para outras coisas, né? Enfim, mas a lei da gravidade é um exemplo imperfeito, tá? Tem muitas falhas aí nessa analogia. Mas a escassez você só consegue descobrir uma vez. Mas vamos explorar mais isso, porque para quem não conhece Bitcoin, a ideia de escassez digital é uma coisa muito complexa, talvez, para entender. Eu gosto muito do argumento do Parker Lewis, né? Que ele começa toda a linha de raciocínio dele a partir da lógica de que só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. E a partir disso, você pode ver se o código consegue manter somente 21 milhões de unidades e não vai mudar. A gente tem escassez digital. É por aí? Tem algum outro argumento que você acha melhor? Usar só isso como argumento apresenta muitas falhas. Porque a questão da escassez, da limitação de um número de moedas, que não são moedas, mas enfim, de tokens ou de representações de valor, você poderia replicar, né? Você pode copiar e colar o código do Bitcoin e você cria um outro que só tem 2.1 milhões, que não são 21 milhões. Existe uma questão que a gente não pode deixar de lado, que é a concepção imaculada do Bitcoin, né? Pode parecer um pouco... Amém! É, exato. Exato. Vai lá, explica. Mas é amém mesmo, Júlio. É amém mesmo. Se não fosse isso, a nossa sociedade estava perdida. Graças ao Satoshi, há uma esperança. Uma das coisas básicas e fundamentais do Bitcoin é a sua descentralização. Quando a gente fala descentralização, é descentralização absoluta, descentralização do código, descentralização da rede. É a não possibilidade de um agente, um grupo, um indivíduo, ter poder suficiente para atacar esse ponto de centralização. Está claro o que eu estou falando? Ou seja... Para mim, está. Eu não sei se o pessoal está entendendo, mas... Vamos lá. Então, deixa eu tentar explicar para quem está escutando. Ninguém sabe quem foi o criador do Bitcoin e não tem como atacar esse criador. Ele já sumiu também. Satoshi já desapareceu do meio. Hoje, qualquer um... Puta que tem... Minha cabeça começa a ir para... Tem várias coisas que eu quero falar e eu não posso deixar nada passar. Vamos lá. Primeiro, vamos supor, então, que hoje a gente quer criar um novo Bitcoin. Talvez vamos tentar por esse caminho. Hoje a gente quer criar um novo Bitcoin. Ele vai ser mais escasso do que o Bitcoin original. Ele vai ter só 2,1 milhões. Ele vai ter 10% do que tem de Bitcoin e a gente vai criar. Bom, beleza. Primeiro de tudo, a gente vai ter que criar de uma forma anônima. Ok, daria para fazer isso? Talvez daria, certo? Talvez daria. Agora, você tem que entender que quando o Bitcoin começou, poucas pessoas tinham... Não era um movimento especulativo. Não era que aquilo estava sendo criado e as pessoas iam começar a vender ou pré-minerar, emitir essas moedas. Então, eu, o Paulo e o Júlio, a gente começa a criar um novo Bitcoin, mas a gente fala, bom, então aqui os primeiros... A gente já tem uma vantagem competitiva aí, né? Porque a gente, enfim, tem um interesse, a gente sabe que isso... Ou a gente espera que isso tenha um valor, então a gente guarda uma parte para a gente, a gente começa a minerar antes, guardar essas moedas antes. Tem uma série de falhas aí que vão favorecer a gente e que não aconteceu quando o Bitcoin foi criado. Porque quando o Bitcoin foi criado, era ali o Satoshi, era o Ralfini, era o Nixaba, eram meia dúzia de caras ali que estavam voluntariamente rodando o Node, testando o sistema para ver como funcionava. E organicamente essa rede foi crescendo e em algum momento começou a se atribuir valor a esses Bitcoins, né? Valor do mundo real. Mas façam mais perguntas, porque é muito difícil. Aliás, o primeiro vídeo que a gente fez, que a gente explicou, era por que o Bitcoin é diferente, né? E ele é diferente em diversas formas. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels. Venha participar no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta meio que combinada com a minha interpretação. Ou provocações mesmo. É, exato, mas dessa imaculidade aí da coisa, não sei se você exige essa palavra. Mas a gente poderia, como fizeram no decorrer do tempo, fazer um fork, copiar o código ali, na minha ignorância tecnológica, mas copiar o código, criar uma outra ramificação aqui e a gente ir tocando a partir daqui. Pode. Mas o ponto é, ocorreu isso com aqueles outros bitcoins que apareceram no meio do caminho, só que as pessoas não levaram aquilo a sério, né? Tem um quê de ser o primeiro, de ser o cara que fez aquilo e não estar vinculado a ninguém. Não tem um CPF, não tem uma pessoa lá. Ninguém sabe quem é Satoshi. O cara sumiu. Ele pode, se alguém um dia levantar a mão e dizer eu sou Satoshi, ele pode comprovar que ele é Satoshi. É só mexer aquelas carteiras iniciais lá, né? O cara que mexe aquelas carteiras iniciais prova que é Satoshi, né? Então, ninguém pode dizer que é Satoshi, porque tu não consegue comprovar, tu tem como comprovar quem é o Satoshi. E esse fato de não ter ninguém em cima mostra que essa rede, ela não tem ninguém para atacar, não tem um ponto central para se atacar. Se um governo, o governo da China querer derrubar o bitcoin, não vai ter como. Mas querer derrubar essas outras redes paralelas que surgem é bem mais fácil, porque essas redes paralelas que surgem tem bem menos aderentes, bem menos pessoas aderindo, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, a quantidade, essa massa crítica de pessoas que estão em cima do sistema faz com que o sistema seja meio robusto. É mais ou menos assim? Network effects, né? Efeito de rede. Hoje, se você usa o WhatsApp para se comunicar com seus amigos e sua família, se amanhã criarem um novo aplicativo, por mais que digam que esse novo aplicativo tem a propriedade XYZ que não tem no WhatsApp, todo mundo que você conhece está usando o WhatsApp, né? Então você... você tem que se render... o efeito de rede, ele tem um poder que a gente não pode menosprezar. O Bitcoin em si, o valor do Bitcoin, não está no código. Porque justamente como você falou, você pode copiar o código e replicar o código. A escassez não está no código. O valor do Bitcoin está na rede, nas pessoas que fazem parte dessa rede e que dão valor a isso, entendeu? Então quem está na rede entende que existe uma escassez que é única, que existe um valor que é único no Bitcoin, entende como funciona essa descentralização, entende que o Bitcoin atende a... o seu código atende a regras em que cada nó da rede, cada indivíduo pode rodar o seu node, pode ser soberano, pode verificar de maneira trivial se essa escassez é real, se a escassez se mantém, né? Isso é fundamental. Então, ah, ok, eu criei um negócio que é escasso. Ok, mas... Então, tem que ser trivial que os usuários dessa rede possam verificar a qualquer momento se realmente existe essa escassez, né? Isso é fundamental. E é exatamente aí que falham esses outros projetos. A maioria deles, eu ia precisar dizer que eles têm um nó central, né? Que determina muitas vezes o código. É esse o problema? Que são... Esses outros tokens, eles são muitas vezes empresas e não um código aberto? Eles podem ser empresas e podem ter o código aberto também. Tá? Mas eles vão ter sempre um ponto de centralização. Não tem como você... Vamos lá. O pessoal que está escutando, por favor, expectativas... Querer... É uma missão quase que impossível. Querer abordar, explicar o Bitcoin, toda a sua complexidade num podcast de uma hora e meia, é uma tarefa árdua, se não quase impossível. Acho que o nosso objetivo aqui é instigar quem está escutando, ficar pelo menos curioso. Então, se você está me escutando falar, e fala, pô, esse cara aqui não me convenceu, não... Ok, não quero convencer ninguém, tá? Nem confio no que eu estou falando. Mas acho que o meu interesse aqui seria despertar um pouco de curiosidade para que você vá atrás de mais informação e você, usando a sua razão, faça o seu julgamento pessoal se tem sentido ou não. É a voz do Morphus. Eu te mostro a porta, mas quem entra é você. Exatamente. Quem entra é você. Você que tem que subir a montanha. Então, respondendo a pergunta do Paulo, não é... Pode ser uma empresa e o código pode ser aberto também. Você não tem como criar algo descentralizado. Isso é muito interessante de entender. Ah, então eu vou criar amanhã uma nova criptomoeda e ela vai ser descentralizada. Não vai. Não vai. O Bitcoin... Até o Bitcoin não nasceu descentralizado. A descentralização é uma propriedade que emerge como resultado dos incentivos da rede. Como? Como? No caso do Bitcoin, existe um propósito básico e fundamental, primordial nele, que é o quê? Criar um sistema que seja resistente à censura. Que você possa transmitir mensagens, transmitir informação, sem que tenha a possibilidade de alguém censurar, cercear, limitar essa comunicação. Ok? Para você fazer isso, você precisa que cada nó da rede possa fazer isso de maneira autônoma. Que você não precise confiar num terceiro para fazer essa comunicação. Certo? Perfeito. Agora, para você convencer que as pessoas façam parte dessa rede, também é importante que você tenha um risco e benefício. Então, as pessoas que estão participando da rede e rodando seus nodes, elas recebem, e usando algo, isso é fundamental, que está vinculado ao mundo real, a energia do mundo real, consumindo energia, estão recebendo como recompensa tokens intrínsecos àquela rede. Que é o ato de minerar. Que é o ato de minerar. Exatamente. Que nada mais é do que você verificar as transações. É como... Ah, ok. O Paulo está mandando um Bitcoin para o Júlio. Deixa eu verificar se tem fonte, realmente, se esse Bitcoin existia. Eu verifico na rede. Ok, ele veio daqui, ele existe, vai para o Paulo. Ok, beleza. Está tudo certo. Atende as regras da rede. Eu confirmo, eu gasto energia para inserir essa transação em um bloco que vai ser colocado ali na blockchain. A partir dessa competição entre os mineradores para receber essa recompensa, é que emerge a descentralização. Está claro? Sim. É um resultado. Perfeito. Muito bom. E eu queria voltar até para deixar claro, para quem não conhece, por que é a concepção imaculada? a criação do Bitcoin por parte do Satoshi Nakamoto? Porque nada assim tinha sido criado. E porque ele não se beneficiou, né? E porque ele não se beneficiou também. Mas isso... Ele pode se beneficiar. Ele pode se beneficiar e isso, eu acho que é algo... E tudo bem se ele se beneficiar. Claro. Esse é que é o negócio. Porque quando ele minerou aquilo, quando ele fez esse trabalho, não tinha nenhum valor. Entende? Então, se ele se beneficiar... Se ele estiver vivo, né? Não acho que ele vai mexer suas moedas, não acho que... Acho que era realmente algo... Mais ideológico. apontado para a cabeça dele. É complicado. Não é algo simples de acontecer. Mas acho que se... Enfim, quem... Os primeiros que... Independente do Satoshi, os primeiros que estavam ali e que gastaram seu tempo e energia para minerar e construir a rede, merecem o benefício de colher os frutos, né? E tem esse negócio de não saber a existência do... A identidade do Satoshi ter um benefício que ele não tem um poder sobre a rede, ele não tem um poder de opinião sobre a rede. É semelhante ao que ocorre com o Ethereum, né? O Ethereum, ele é descentralizado, tem uma coisa semelhante assim, mas o cara que fundou lá, ele tem uma voz muito grande dentro do sistema. Ele faz com que todos, vários... Todos, não, mas boa parte dos mineradores sejam influenciados pela opinião dele, né? Tanto é que o protocolo vai ser alterado, ou não vai ser alterado, não sei. E ele teve uma força muito grande nessa alteração do protocolo. Isso, essa eu acho que é uma outra qualidade do Bitcoin que a gente pode mergulhar, que é ele ser algo que é difícil mudar, né? É muito difícil mudar o que ocorre na base do Bitcoin. É tipo escrito na pedra, como fala o Didi, né? Lá no 21 lições, né? Sim. Só para fazer uma pequena correção, pelo menos na minha... Vai lá, vai lá. Acho que não é nem opinião. O Ethereum não é descentralizado, tá? Ah, é? Não é descentralizado. Você tem aí... Ele tem poucos caras que rodam ele? Isso. É, primeiro que para você mesmo rodar o seu node Ethereum é muito complicado, se não quase impossível, tá? Para você. No Bitcoin, você consegue... O que é o node que a gente fala, né? O node nada mais é do que o livro caixa. É o livro razão. Ou seja, eu consigo verificar de maneira, de novo, trivial, simples, com baixo custo, a hora que eu quiser, quantos Bitcoins tem na rede e quais endereços tem cada Bitcoin. Quando eu for receber uma transação ou enviar uma transação, eu também não dependo de um terceiro, como hoje você depende de um, sei lá, um banco para fazer um Swift, né? fazer uma transação, você depende que esse terceiro autorize essa transação, você não depende de um terceiro. No Ethereum, não é bem assim, até porque, enfim, a complexidade de você rodar um node Ethereum, de você manter um node Ethereum, de você armazenar os dados da rede, são muito mais custosos do que na rede Bitcoin. Não é tão simples assim. Além disso, justamente o Ethereum tem esse negócio que não teve no Bitcoin, né? Que é esse pre-mining, essa pré-mineração. Seria como se a gente criasse essa nova criptomoeda que a gente está falando e antes da gente lançar, abrir ali para todo mundo poder começar a minerar, a gente fala, não, mas os primeiros 30% a gente vai fazer aqui antes. É para o bem da rede, é para o negócio já chegar funcionando, e tal, a gente tem, vocês vão entender. E o cara dá uma mordida ali. Exatamente. E com isso, você consegue controlar, ter um poder maior sobre a rede também. E daí já nasce o contrário de imaculado. Nasce maculado. Exato. E sem contar que, é, e assim, eu acho que também é muito comum se cair nessa, nesse conflito aí, né, de Bitcoin e Ethereum, o próprio Ethereum não se propõe a ser uma, um dinheiro, né, um dinheiro escasso. O Ethereum não é escasso, tá? Isso não é segredo, não sei o que, estou querendo denegrir a imagem do Ethereum, o Ethereum não é escasso, por definição, por princípio, por objetivos da rede, ponto final. Então, aí a gente cai num ponto em que, se você me perguntar se o Bitcoin é melhor ou porque o Bitcoin, né, eu teria que te perguntar, depende como você vê o mundo, se você vê o mundo de hoje, se você acha que tudo bem imprimir dinheiro, que os bancos centrais estão fazendo, tá tudo bem, não tem problema, é assim que funciona mesmo, ciclos econômicos, etc. Ok, a tua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, aposte nisso, né, coloque o seu na reta alinhado com isso. Se você acha que o dinheiro de verdade, ele tem que ser escasso, ele não tem que ter, não tem que ter alguém que tenha poder sobre ele, né, ele tem que ser insensurável, enfim, então, talvez o Bitcoin faça mais sentido pra você, né. Essa distinção entre Ethereum, Bitcoin e outros projetos, é uma coisa que eu pensei já várias vezes, que eu queria, que eu quero te perguntar, Iva. Tu acredita que os incentivos econômicos que o Bitcoin tem em relação a outros criptativos, em relação ao sistema Fiat, né, pra quem não sabe, o sistema de moedas obrigatórias, moedas, papelzinho colorido, lastreado na confiança de política, como diz o Juan Caps, e tu acha que é uma questão de puro incentivo econômico para o Bitcoin se tornar dominante no sistema financeiro global? Ou tu acreditas que tem possibilidade de uma tecnologia inferior, e não só eu digo em tecnologia em termos de código, eu digo mais em tecnologia econômica inferior, poder se tornar dominante? E eu faço essa pergunta uma coisa, eu sempre pensei que incentivos econômicos do Bitcoin seriam dominantes, mas eu li essa semana a newsletter do Guilherme Bandeira sobre o teclado, eu não sei se vocês viram, eu vou botar na show notes, é bem legal, ele explica a origem do teclado, da maneira que está distribuída as teclas, né, e o porquê disso, está muito ligado lá à máquina de taturografar, e supostamente tem outro método que seria mais eficiente, a pessoa poderia taturografar mais rápido, mas entrava em conflito com a máquina de taturografar e logo não foi utilizado e agora tem um efeito de rede enorme em relação a esses teclados que a gente usa, o custo para trocar é muito elevado e por isso que não troca. Tu acha que uma coisa dessas pode acontecer no sistema Bitcoin? O Bitcoin é essa tecnologia inferior que você está falando. Ah é? É claro, porque o Bitcoin é super ineficiente. Em que sentido? Você tem que gastar energia para minerar, é muito mais fácil você ter um proof of stake, essa nova proposta do Ethereum ou de outras criptomoedas. Por exemplo, você precisa de consenso em todos os nós da rede para verificar as transações, ou seja, se demora 10 minutos cada bloco, não é um Visa, Visa Mastercard é muito mais eficiente. Então, no Bitcoin você tem que esperar 10 minutos, cada bloco ser minerado, os mineradores ali competindo, gastando energia para verificar as transações e aí sim poder seguir em frente. Então, eu acho que esse texto do Guilherme Bandeira que é muito bom, na minha interpretação, justamente o Bitcoin é essa tecnologia inferior, no sentido de que ele é ineficiente. Mas ele é ineficiente por quê? Por que ele é ineficiente? Porque ele é ineficiente porque o objetivo dele, o objetivo principal, o que ele busca atingir é a insensurabilidade. esse é o ponto principal. Então, é muito mais eficiente se você tiver um poder central, se você tiver alguém que coordena essas transações, se você tiver alguém ou um grupo de pessoas que tem um poder maior sobre a rede. já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do Tapa sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente. Essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. E isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, e mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre entre contato com a CETI. Eu concordo, a Visa é inegável, a Visa tem uma capacidade de transação muito mais rápida e realmente por isso que a ideia de ficar fazendo token para fazer troca de meio de pagamento não é mais eficiente. mais eficiente e você tem uma coisa centralizada que faça distribuição mais rápida. Agora, a razão pela qual eu concordo a questão de ser incensurável é o principal do Bitcoin. Ele é um ativo ao portador. Mas, é justamente essa característica de ser um ativo ao portador incensurável que permite que ele seja o mais eficiente sistema econômico, a base para o sistema econômico. Porque isso o Amus fala seguidamente, quando você está fazendo um sistema econômico que nem o capitalismo moderno e tal que a gente vê que o Estado está por tudo dentro do capitalismo, a moeda ela é a fundação e é através dela que acontece justamente a manipulação do sistema para a utilização por políticos e a gente conhece política monetária, política fiscal, política disso e aquilo é a manipulação da moeda. O Bitcoin ele escreve na pedra, ele escreve na pedra o código e mudar a base dele é muito difícil. Isso torna ele o melhor tipo de sistema econômico na minha visão em escola austríaca possível porque tu não consegue manipular a moeda para ter ganho político. Então, como o sistema econômico ele é extremamente eficiente. Se fosse 10 milhões de unidades, se fosse 1 milhão, 21, não importa, o fato é que é imutável. Imutável é o melhor sistema. Por isso que o ouro foi um ótimo sistema econômico internacional porque impedia os governos internacionalmente de manipularem a quantidade de moeda deles em relação ao ouro. E por isso que ele falhou, porque o ouro foi centralizado, a gente conhece e tal, centralizado, virou um ponto de ataque. Então, a minha pergunta em relação à ineficiência é como o sistema econômico que eu não conheço outra alternativa melhor do que o Bitcoin. Tu acredita que pode ter alguma tecnologia que seja não só o sistema econômico, mas que possa ser melhor do que o Bitcoin é melhor? Entende? Que possa substituir um dia? Ou o efeito de rede já garantiu que o Bitcoin vai continuar crescendo e ser vitorioso? É uma boa pergunta porque, assim, minha... De primeira, assim, eu respondo não, não vai ter outro. Aí eu falo, não, peraí, calma, não vamos ser presunçosos, arrogantes, eu não sei o que pode acontecer no futuro, mas essa resposta pode confundir as pessoas também, né? Ou seja, eu não consigo enxergar de verdade, genuinamente, não consigo enxergar ou vislumbrar algo... Seria como a gente dizer... Seria algo já futurístico, né? Seria como dizer... Bom, você consegue imaginar algo que seja melhor que a internet? para a gente se comunicar como sociedade no... Bom, pode existir, né? Mas a internet é o protocolo base. Em cima disso, podem ser construídas várias ferramentas para a gente se comunicar e trocar informação. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, sim, sim. Então, assim, como o protocolo base, eu acho difícil, né? Como que... eu não consigo vislumbrar. Essa pergunta do Paulo daria para a gente fazer uma viagem no tempo? Não, fazer uma viagem no tempo e pensar essa pergunta feita lá por 2005, 2004, né? Para alguém... Seria possível fazer um sistema financeiro melhor que esse nosso? De alguma forma? A gente não teria como responder isso. Não, com certeza teria. Não, mas é o que... Saberia o como? Não saberia o como? Com certeza, que nem o Ivan está falando. Pode ter, só que eu não consigo imaginar o como. O Satoshi conseguiu imaginar o como e ele imaginou e fez, né? Então, talvez possa ter. Pode ser ter... Tipo, alguém fazer semelhante... Viajando aqui, tá? Alguém fazer semelhante ao que o Satoshi fez. Entrar num fórum, conseguir de forma anônima mostrar um protocolo que seja... Tem incentivo para outras pessoas entrarem, que seja melhor que o Bitcoin e se manter essa forma imaculada, inicial também para esse novo sistema. Será que esse sistema é? Poderia, Thomas. É, a tua pergunta... É bom o que você falou, Júlio, porque aí a gente relembra que a catarse, né, do Satoshi, quando culmina na realização, na descoberta do Bitcoin, esse é um processo que demorou mais de 30 anos. Então, essa pergunta que você está me fazendo, ela existiu por 30 anos, um grupo de pessoas brilhantes, tentou resolver esse quebra-cabeças, por várias vezes, criaram soluções que não deram certo, até que Satoshi conseguiu juntar as peças de uma maneira formidável. Então, é difícil responder a sua pergunta, né? Por 30 anos, esse foi um paradigma que foi trabalhado insistentemente, que foi investido muita energia para se conseguir chegar ao Bitcoin. eu acho que talvez para que isso aconteça de novo, cara, é muito boa a tua pergunta. Eu acho que para isso acontecer de novo, para a gente se questionar de novo se poderia ter algo que fosse melhor do que o Bitcoin, primeiro a gente precisaria encontrar um problema no Bitcoin. Assim como existia um problema no sistema econômico, existe hoje um problema no sistema fiat, precisaria existir um problema no Bitcoin para a gente falar, tá bom, peraí, peraí, vamos parar tudo. Se a gente achou que ia dar certo, a gente achou que era perfeito, não está funcionando bem assim. Então, qual que é o problema? Ah, ok, o problema é este, ok, então precisamos criar algo que tenha todas as propriedades que tinham o Bitcoin e também resolva este problema que a gente não viu, que era um ponto cego. Perfeito. Senão, como que, talvez, não sei se faz sentido, porque se está funcionando e funciona bem e a gente vê valor nisso, aí parece mais um movimento especulativo, que acho que é isso que as novas criptomoedas estão tentando, ou seja, criar uma solução para um problema que não existe. Esse é o negócio. E aí, por meio de marketing, tentar vender essa ideia que isso é melhor do que o Bitcoin. Por que que uma pessoa tem que ter Bitcoin? Por que que tu tem Bitcoin? Por que que as pessoas que te rodeiam têm Bitcoin? Qual o motivo? Por que que se tem? Boa pergunta. Vocês são bons de perguntas, hein? Estamos fazendo isso há 180 anos de episódio. Olha, uma imagem que me vem à cabeça quando você me faz essa pergunta, ou quando me fazem essa pergunta, eu me sinto na base de uma montanha. Existem vários caminhos para você, várias trilhas para você saber, para você seguir e subir essa montanha e chegar no topo dela, que seria o Bitcoin, e ter uma visão macro aí de tudo que está e está acontecendo no mundo e talvez sair da Matrix, da Matrix, e ver tudo que você não estava enxergando antes. Eu tenho vários caminhos que podem ser trilhados mais de uma vez. Às vezes, quando você trilha com outra pessoa, encontra alguém na trilha, você acaba vendo coisas que você não tinha visto quando você trilhou sozinho. Às vezes, você volta para o começo da trilha e tem que entender por que alguém seguiu, por que alguém fez aquela trilha, ou seja, por exemplo, sei lá, vamos falar sobre a perspectiva da privacidade. Chega ali no começo da trilha, fez a trilha, subiu, privacidade é importante, ok, ótimo, legal, entendi, que excelente, realmente Bitcoin é ótimo para a privacidade. Às vezes, volta para o começo da trilha e fala, mas por que os caras estavam pensando em privacidade? Qual que era o problema que tinha por trás disso? Então, talvez a pergunta também aí que eu me faço é por que alguém estaria na base dessa montanha e decidiria não subir a montanha? Porque não é curioso? Porque tem preguiça? Porque não é interessado? Porque está apático com a vida? Não sei, tem N motivos, porque se ter Bitcoin, acho que tem infinitos motivos, que são as trilhas que eu falei para se chegar ao topo da montanha. Às vezes, você chega no, você acha que era o topo da montanha, que você teve um entendimento ali que você achava que era, isso aconteceu comigo algumas vezes, agora entendi o Bitcoin. E, de verdade, até hoje, eu sigo aprendendo, tem coisas que eu escuto, que eu leio, vejo perspectiva de outra pessoa e falo, puta, não tinha visto por esse lado. O famoso falso cume, que faz trilha. Exatamente. É terrível a sensação de falso cume, porque tu pensas que chegou no fim. Exatamente. Exatamente. E é aquilo que você falou também da, não tem como, não tem como eu subir você na trilha, te carregar nas costas. Eu posso te falar, olha, tem essa trilha de privacidade, tem essa trilha aqui que fala da importância da escassez, tem essa aqui que fala do que é o dinheiro, tem essa outra aqui que fala sobre, enfim, mas você vai ter que escolher e você vai ter que subir a trilha sozinho. Pois é, mas será que o fato de ter, tem um monte de gente aí que está ouvindo que talvez não tenha Bitcoin, tem tanta coisa para fazer, estou ocupado, trabalho um monte, quero descansar um pouco, uma praia aqui do lado da montanha, porque eu tenho que subir a montanha? Ah, quer saber, não vale a pena, depois eu faço isso. O Bitcoin não é complexo demais para o afegão médio? Vou responder a sua pergunta, mas para responder a sua pergunta, eu acho que é legal também dizer que tem uma frase que as pessoas dizem que é da Ayn Rand, eu não tenho absoluta certeza que seja dela, mas você pode ignorar a realidade, mas você não tem como ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, você pode, nessa pergunta que você falou, poxa, mas tem uma praia aqui do lado, mas é muito difícil, mas estou sem tempo. Ok, você está ignorando a realidade do mundo fiat que você vive. Estão te roubando diariamente, estão imprimindo dinheiro a rodo, você terá problemas no futuro para se manter e o Bitcoin é a única alternativa que existe, a única alternativa que você tem. Você pode escolher não ir atrás dessa alternativa, não entender, não buscar esse bode salva-vidas, mas existe um preço a se pagar por isso. Essa é a resposta da minha pergunta que eu te fiz. Para que se ter Bitcoin? Tu me respondeu agora. Bitcoin é o único motivo de fugir, a única forma de fugir dessa bagunça que o mundo está indo? Essa é a tua visão, meu jeito, eu acabou de dizer. É a única forma. E aí eu vou pegar, para não descartar a analogia que eu fiz da montanha, eu vou dizer o seguinte, você está na base da montanha e tem um tsunami chegando. Exato, me veio isso também na cabeça. Está caindo na praia e o mar está recuando. Você vai ter que subir a montanha, você pode subir a montanha por vários caminhos, mas ou você sobe a montanha porque não dá para nadar no tsunami, cara. Não acha que, ah, não, mas eu sei nadar. Não, você não vai conseguir nadar. E respondendo, não querendo fugir da pergunta do Paulo, se o Bitcoin não é muito complicado, eu acho que a soberania é complicada. Ser soberano é complicado. Ter responsabilidade sobre as suas escolhas e não ter garantias de que um terceiro vai te salvar, ou terceiros vão pagar o preço pelas suas escolhas ruins, é complicado. Requer energia. E isso em qualquer âmbito da sua vida. Para exemplificar o que eu estou falando, você pode achar que você, simplesmente o fato de você poder ter acesso a um médico, isso resolve qualquer problema de saúde que você possa ter. Mas a verdade é que você cuidar da sua alimentação, você cuidar da sua integridade física é muito mais importante do que você poder ter acesso a um médico. Você ter que acessar um médico vai ser necessário em situações esporádicas e talvez de emergência. Então, você precisa entender o que você precisa para o seu corpo, o que você precisa para manter a sua saúde. a mesma coisa é a educação. Você pode confiar na escola que você foi colocado pelos seus pais ou que você vai colocar os seus filhos ou você, como pai, se responsabiliza pela educação dos seus filhos porque você desconfia do que estão passando ali de educação para eles. Você pode achar que simplesmente o fato de você ter uma faculdade vai garantir o teu sucesso profissional, a tua manutenção ou você pode desconfiar disso e entender que depende mais de você, de como você vai aplicar ou não aplicar os conhecimentos que você recebeu para, enfim, correr atrás do que é melhor para você, da tua felicidade. Então, soberania não é simples. É para todos, mas não é para qualquer um. Muito bom, muito bom mesmo. O livro de liberdade aqui deu uma ótima definição de liberdade. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês. Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas, Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa. O objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin. É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadamanhevisível.com.br barra BTC. Eu acho que tu destrinchou, Ivan, o que é o cerne do problema político que a gente vive, né? Porque é justamente a incapacidade das pessoas de assumirem a responsabilidade individual perante suas escolhas que faz com que elas terceirizem isso para políticos e para pessoas, enfim, terceiras. e quanto pior, quanto mais elas terceirizam, pior fica o sistema, mais as pessoas ficam num estágio de, enfim, fica cada vez mais difícil, né? Para a pessoa pobre de conseguir adquirir mais conhecimento, parar de trabalhar tanto por pouco dinheiro para conseguir sentar, estudar, acompanhar o colégio do filho dele, que, inevitavelmente, os políticos que estão, políticos e a própria opinião pública que está piorando o sistema, incentiva o sistema a piorar mais. E isso vai esgaçando agora até o dia que quebra. A gente fala aqui no podcast muito sobre essa crise global que está vindo e tal, e é legal agora, né, Júlio, não é legal o que está acontecendo, mas é legal, Júlio, que quando a gente entrevista gente que não é da economia, da escola austria, as pessoas também acham que está vindo uma crise, então já não é mais dois malucos e mais outras pessoas de um nicho de internet que estão falando, está muita gente vendo que o sistema é insustentável, mas, Ivan, quanto tu acha que é possível essa catástrofe, ela é inevitável, é uma quebradeira do sistema global, por que que as pessoas vão ter que correr para o Bitcoin e quando? Consegue dar o time aí para a gente acertar as compras? eu já mudei essa minha perspectiva algumas vezes, já achei que ia ser uma catástrofe e era iminente, já achei que ia ser pouco a pouco, ia levar um tempo e que enfim, ia ser mais crônico, ia demorar mais tempo, não tenho a resposta, não tenho a resposta para te dizer se isso vem agora ou se isso vai demorar, acho que a crise já está acontecendo, eu não sei se vai ser, se vai chegar uma catástrofe e a gente vai ter essa hiperbitcoinização aí forçada num curto período de tempo ou se isso vai ser, vai continuar sendo construído ao longo do tempo. Tem um programa que a gente fez, que a gente foi, a gente avaliou o crescimento, a evolução do Bitcoin, como ele vem ganhando espaço de acordo com os havings, a cada quatro anos o Bitcoin, a emissão de Bitcoin cai pela metade, é um dinheiro deflacionário e parece que não vai demorar tanto assim, ou seja, entre o próximo ou os dois próximos a gente já deveria entrar num processo de hiperbitcoinização, ou seja, pessoas... É tipo 2024 é o próximo? É, 24. 24 é o próximo, ou seja, até 20... Vamos falar aí, até 2028, 2030, a gente já poderia entrar num processo de hiperbitcoinização. O que é esse processo? Explica para quem não sabe. Eu acho que hoje a gente está num momento em que voluntariamente um grupo de pessoas que entendeu o Bitcoin escolhe ele como a sua referência de valor, ou seja, pensa em Satoshis, pensa em Bitcoin, porque entende que essa régua do modelo fiat é uma régua que ela vai, ela é muito distorcida e ela não está alinhada com a realidade, então já toma para si e quando ele faz um cálculo ali de custo-benefício já pensa em Satoshis. Então, hoje acho que tem uma hiperbitcoinização ali voluntária de grupos reduzidos de pessoas. A grande maioria das pessoas, da população, o Pareto, 80% do Pareto, vai ser forçado a aceitar o Bitcoin porque realmente não vai ter outra opção. Pelo processo inflacionário das outras moedas, a única coisa que vai se manter o valor, que vai absorver todo o valor que a gente tem gerado na nossa sociedade, vai ser o Bitcoin. Então, hiperbitcoinização, geralmente quando se fala de hiperbitcoinização, a gente fala de quando todo mundo estiver usando o padrão régua, valor, como Satoshis. Unidade de Contas e Satoshis. É, o trigger disso seria mais ou menos a perda do valor do dólar, né? O dólar, porque quem tem esse poder hoje no mundo, geralmente as pessoas fazem cálculo em dólar, né? Quem tem um patrimônio um pouco mais robusto, que não está trabalhando para comer no dia seguinte, quem tem um patrimônio um pouco maior, pensa muito em dólar, né? Então, seria mais ou menos a perda do dólar. Exato, ao invés de pensar em dólar, as pessoas vão pensar em Satoshis. Essa é a hiperbitcoinização clássica que todo mundo fala. Não pode acontecer o que o Michael Saylor fala, que é de que o bitcoin vai ser a conta poupança das pessoas e o dólar através de stablecoins, né? Que são moedas, como dizem, dólares sintéticos, são empresas que emitem dólares sintéticos lastreados em dólares, supostamente, até algumas que dizem que não é tão lastreada assim, mas a tese do Michael Saylor, que é um dos maiores investidores de bitcoin, vai ter na newsletter, vou botar a newsletter da concierge bitcoin na show notes onde eu conto a história dele e ele comenta que o mundo quer dólares e eu tendo a concordar com ele. Hoje, o mundo, ao meu ver, quer mais dólares hoje do que quer bitcoin e especialmente porque o dólar mantém uma... ele não é volátil e a pessoa que... ela não quer colocar na poupança a conta do próximo mês, ela não quer colocar no bitcoin a conta do próximo mês, porque se o bitcoin cair, ela fica sem dinheiro para pagar as suas obrigações. Então, não é natural isso de o dólar, primeiro, ele se tornar mais dominante ainda através do dólar sintético ao redor do mundo, quebrando as moedas nacionais, tipo real, peso argentino, quanto pior a moeda, mais antes ela vai para o saco. E depois aconteceu uma migração para o bitcoin? Bom, primeiro, para quem não conhece o Michael Saylor, vale a pena pesquisar entrevistas dele, principalmente se você, principalmente se você entende inglês, porque acho que muita coisa não está traduzida ou não está legendada, vale a pena escutar. Ele começou a falar bastante sobre bitcoin em 2000 e 20. Foi 20, o cara é um monstro. Exato, 2020, você vê que ainda é cedo, ainda é cedo. Sim, tem muita gente falando que é tarde de pensar em bitcoin, como assim? O cara dá dois anos. é cedo, mas está indo rápido. É cedo, mas não dorme no ponto, entendeu? Porque a aceleração é exponencial. Então, ele começou a falar em 2020, ele percebeu que, veja que certa contradição, no que ele começou a falar depois, no que ele falou originalmente, que ele estava sentado no cubo de gelo, ou seja, os dólares que ele tinha ali no caixa da empresa estavam derretendo, ele via claramente que estavam perdendo valor e entendeu o bitcoin, viu no bitcoin a possibilidade de manter o valor dele. Eu acho, eu sinto, posso estar equivocado, talvez ele sofreu uma pressão ou talvez pode ser uma estratégia racional de não querer entrar em choque diretamente, dizer, é porque o cara, enfim, é CEO de uma empresa de capital aberto, chegar e dizer assim na lata que os dias do dólar estão contados, não é tão simples, não é tão simples, então, eu sinto que ele começou a, ele achou melhor como estratégia dizer, bom, não, não é bem assim, o dólar vai continuar, o bitcoin vai ser poupança e o dólar, enfim, numa segunda camada, etc. Poderia ser que o bitcoin fosse a camada base, a reserva de valor, a unidade de conta e o dólar fosse o layer 2, como é a Lightning Network? Poderia, não tem nenhum problema, poderia. Faz sentido? Tenho dúvidas, tenho dúvidas. No efeito de rede atual faz sentido, mas se ele vai se manter o efeito de rede do dólar? Esse é o ponto, porque pensa num investidor estrangeiro, um cara que é investidor estrangeiro e vai investir no Brasil. Ali no dia a dia do negócio dele, faz sentido ele pensar em reais para fazer o preço interno dentro do Brasil, mas o que ele está pensando mesmo é o quanto está gerando na primeira camada dele de dólar, de dólar, para ele. Então, eu acho que esse movimento do sailor que o Fuchs disse vai fazer com que as pessoas pensem em bitcoin, não em dólar, porque tu vai pensar na tua reserva, o objetivo de um investimento é o aumento da reserva, não é outra coisa, o objetivo de um investimento é isso. Então, na segunda camada tu vai ficar jogando ali, tu vai na Namíbia, vai usar o dinheiro da Namíbia, mas tu vai pensar em quantidade de bitcoin que aumenta. Ao meu ver, o pensamento empresarial seria este, com o passar do tempo. Sim, e só para, também com uma leve provocação, Paulo, que você falou, no que você estava falando, você falou, porque as pessoas talvez usem em dólar, porque o dólar não é volátil ou tão volátil, não é como a gente vê, como eu vejo as coisas, pelo contrário, de novo, fazendo a analogia da régua, a régua que é fixa e estável é o bitcoin, porque ele é programadamente imutável, tá? O que está mudando de valor, o que está perdendo valor, o que tem sim muita volatilidade é o dólar. Quando alguém diz, ah, o bitcoin está valendo agora, sei lá, 50 mil e amanhã está valendo 10 mil, o bitcoin é volátil. Na minha opinião, não, o que está volátil, o que é volátil é o dólar. É óbvio que é um pouco radical dizer isso, porque a gente ainda está num momento, ainda é cedo, como a gente usou o termo aqui, e ainda existe um processo de descoberta de valor do bitcoin, tá? Mas, para entender, para ficar didático quais são o que a gente, como eu acredito, como eu vejo as coisas, o que tem volatilidade é o dólar, o bitcoin, ele é fixo, é a régua que é fixa. É que a régua hoje ainda é o dólar. Eu entendo que para ti não, tipo, quando eu penso a minha poupança, eu penso em bitcoin, eu concordo, mas o mundo não concorda conosco. A régua, a unidade de conta global é o dólar. Então, tudo é medido contra ele. Isso, no longo prazo, eu não acho que vai ser, mas é aquilo que o Mesas comentou. A distribuição do bitcoin, quantas pessoas no mundo tem? Isso pode ser umas 200 milhões, eu vejo as pessoas argumentando, mas não tem nem como saber porque pode ter mais de uma carteira, enfim, é um número, mas ainda é um número pequeno. quando o mundo inteiro aceitar bitcoin, ou enfim, quando o bitcoin se tornar um meio inclusive de pagamentos, utilizando lá o, utilizando a conversão automática entre fiat e dólares, desculpa, fiat e bitcoin, ao meu ver, daí vai estar distribuído isso, o sinal, as pessoas vão conhecer e logo fica, faz sentido daí tu inverter a régua, começar a pensar agora na régua de bitcoin. Quem é bitcoiner, que conhece, que estuda e gosta, muitas vezes o cara está ali pensando, quanto eu já acumulei, eu tenho tanto de bitcoin, eu não tenho, quantos eu estou comprando por mês, a pessoa pensa isso, eu acho que para mim, até no início que eu não comecei a estudar, eu ficava pensando, mas quando é que acontece isso, essa transformação de unidade de conta, de real, dólar para bitcoin? E para mim foi meio natural, o bitcoin caiu de valor, subiu de valor, eu estou em reais, dólar, não importa, eu não importo é quanto de bitcoin eu tenho, só que eu, tu, outras pessoas, isso não é uma minoria, maior que várias pessoas pensam em fiat. Mas veja bem, até a gente, a gente gravou um programa recentemente que é de um texto do Svetsky que fala dos remanescentes, né, os The Remnant, e eu, isso que você falou, é, mas é uma minoria, são poucas pessoas que estão pensando assim, é essa minoria que vai liderar a revolução, é essa minoria que vai fazer a diferença, isso não é só no bitcoin, isso é em tudo, toda a revolução tecnológica, todo o salto tecnológico que leva a nossa sociedade para um nível de evolução mais elevado, mais eficiente, mais eficiente, elevado pode parecer espiritual, mais eficiente, em termos de captação, armazenamento e transmissão de energia, compartilhamento de energia, compartilhamento de transmissão, troca de energia, de valor, ele é liderado por um grupo pequeno de pessoas, a massa, a maioria, ela vai seguir a tendência, isso não é, pode parecer arrogante e presunçoso, mas é o que se observa na história da nossa sociedade, é isso que vai acontecer no bitcoin também. E isso é interessante, porque eu ouvi várias vezes os materiais que vocês produzem e seguido tu coloca bitcoin como energia, como uma forma de energia e essa tua explicação da energia, como a evolução de como o ser humano trata a energia desde o fogo que foi para o petróleo, que foi para o fogo de madeira, depois o fogo de petróleo, foi controlando a energia, chega ao ponto do bitcoin, consegue, porque para uma pessoa leiga que está nos ouvindo aqui não faz sentido nenhum, como assim, petróleo, madeira e cai em bitcoin, consegue explicar o que o bitcoin tem a ver com energia ou isso é muito complexo? Nossa, isso é uma toca muito profunda, mas eu adoro esse tema, é um dos meus preferidos, hoje em dia é uma das... Dá para ver, porque em parte das tuas entrevistas tu cita esse tema? É uma das trilhas que eu tenho frequentado para subir na montanha. Vamos partir da seguinte ideia, sem julgar se ela é real, se ela é verdadeira ou não. Existe uma tendência do universo e, portanto, do ser humano em aumentar a sua entropia, em aumentar o caos. o universo está sempre em expansão, a gente como sociedade, nós seres humanos, a gente também está crescendo como sociedade, nos multiplicamos, historicamente temos aumentado o número de interações que a gente tem entre a gente, interações sociais, econômicas, culturais, políticas, etc. E esse aumento de interações ele é resultado de um incremento na nossa eficiência de captar, armazenar e transmitir energia. Primeiro a gente precisa entender isso, esse ponto. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Faz sentido. Transmitir energia. Porque sim, porque você está transmitindo, por exemplo, um produto que a gente está trocando, ele não deixa de ser matéria, é um tipo de energia, a gente está fazendo uma troca, quanto mais trocas a gente faz, através de mais interações, mais energia que está sendo trocada. É isso? É, mais energia, exato. Nesse sentido, também mais energia e também a gente está gerando mais, a gente está trocando, ou seja, só o fato de haver mais interações tem mais energia sendo trocada entre a gente. Certo? O fato de a gente poder ter mais interações de maneira livre e insensurável faz com que a gente, com que a prosperidade da nossa sociedade aumente. Certo? Ok. Então, estamos falando aí de aumento de interações, mais liberdade para poder interagir economicamente, e a gente pode pensar também no momento em que a gente tem menos distorção, menos perda de energia, menos ineficiência, e o que eu posso dizer é mais eficiência energética, a gente também incrementa essa prosperidade da nossa sociedade. Nesse último ponto que eu estou dizendo é o seguinte, se hoje a gente usa uma régua, que é o dólar americano, e a gente entende, ou entramos em consenso aqui de que ele, a sua distorção tem aumentado nos últimos 50 anos, e que a régua do Bitcoin, o Satoshis, é uma régua mais precisa, é uma régua imutável, é uma régua mais eficiente, então, por consequência, as nossas interações serão mais eficientes. Certo? Ok. Ou seja, nossas interações econômicas, a partir do momento em que você tem mais clareza de quanto você deve me cobrar, quando você recebe o que você me cobrou, aquele valor que você recebeu, ele está mais próximo do que aquilo que você esperava receber, você teve, a gente teve menos desperdício, menos ineficiência nessa nossa troca econômica. Portanto, é o que ocorreu do escambo para o dinheiro. Exatamente. 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 Agora, a gente está falando num nível em que todos os indivíduos desse planeta, por enquanto desse planeta, podem interagir economicamente de maneira livre, incensurável, e sem perda de eficiência, de uma maneira mais eficiente, o mais eficiente que descobrimos até hoje na história da humanidade. Então, nesse sentido, o Bitcoin é energia e permite com que a gente aumenta a entropia, a prosperidade. Muito bem. Agora vamos discutir um pouco dos problemas do Bitcoin, porque não é possível que esse negócio seja tão perfeito, não tem nenhum probleminha. Vamos lá, Iva. Quais são as principais deficiências do Bitcoin? Tem alguma? fungibilidade não é perfeita. Fala mais, por que não é perfeito? Não sei, tu sabe bem mais do que eu disse, essa é a minha dúvida, porque eu vendo João Carvalho no Twitter, ele fez um argumento muito bom para mim, ignorece, sobre a fungibilidade, que é aquilo, assim como um real é um real para qualquer pessoa, porque existia essa padronização, o fato do Bitcoin ser rastreável através de ferramentas que nem China nelas, e coisas do tipo, permitiria tu segmentar Bitcoins que passaram por determinadas carteiras de criminosos conhecidos, enfim, ficar com uma marca em cima do Bitcoin e, portanto, atacando a fungibilidade dele. Isso é verdade ou não? Perfeito. Primeiro vamos entender por que o Bitcoin é tão transparente, ou seja, vamos voltar para o começo da conversa. O Bitcoin, ele é transparente justamente porque ele entra em contraposição ao sistema fiat que a gente tem hoje. Hoje você não consegue saber quanto o teu governo está emitindo de dinheiro, se ele está te roubando por meio da inflação ou não. Ou seja, a necessidade de você poder verificar de maneira trivial essa quantidade de Bitcoins, certo? Na rede e ter essa transparência foi uma escolha lógica e racional feita por Satoshi. Ele poderia ter escolhido por desenhar, feito uma escolha para desenhar o sistema de uma maneira mais ali obscura, que você não soubesse quantos Bitcoins estão sendo transferidos, por onde passaram os Bitcoins. Poderia, certo? Mas isso implicaria numa não trivialidade dessa verificação da rede. E isso é fundamental. De novo, quando a gente fala de escassez, certo? Você quer poder verificar se realmente é escasso. Você quer poder verificar se o que estão dizendo ali, se a promessa que está sendo vendida, se realmente ela existe ou não. Se você depende de um terceiro para perguntar, para ter que confiar num terceiro para te dizer se realmente aquilo é verdade ou não, você já tem um ponto de centralização e um ponto de ataque. Então, essa é uma escolha por design, não foi algo que Satoshi estava ali desenhando e foi para a praia e esqueceu de pensar nisso. Não, foi uma escolha, foi um trade-off ali que ele fez. Então, isso aqui é fundamental. Em cima disso, numa segunda camada, a gente pode criar, a gente pode ter fungibilidade, a gente pode criar outras ferramentas que transformam esses Bitcoins que, de novo, quem marca esses Bitcoins como você disse, passaram por carteiras indesejadas ou não, é uma entidade central. Você, como indivíduo, quando você recebe por um produto ou um serviço ali uma nota de 10 reais, você não sabe por onde essa nota passou. Para você, não interessa. Você está vendendo um produto ou um serviço legítimo, você está recebendo esses 10 reais. quem pode ou não marcar é uma entidade central controladora, um governo, enfim, etc. Então, se você acredita que em algum momento chegaremos a uma economia circular de Bitcoin, até essa fungibilidade no protocolo básico que a gente está falando, na minha opinião, hoje, me parece irrelevante. Ainda assim, se não é irrelevante, ela é resolvida numa segunda camada, numa sidechain como a Liquid, ou seja, para quem está escutando e não querer parecer muito técnico. Existem ferramentas criptográficas que você pode usar, que podem usar hoje, que são simples ou se tornaram mais simples de usar, em que determinado Bitcoin que eventualmente foi marcado como numa lista negra, ele seja, ele perca essa rastreabilidade, perca seu histórico passado e volte ali novinho na economia. então eu não vejo não vejo o problema de fungibilidade, eu entendo a escolha que Satoshi fez e acho que foi necessária e não poderia ser de outra forma. Se fosse assim, aí começam os discursos de outras propostas de altcoins, criptomoedas, dizendo, não, mas a minha é mais fungível porque é mais anônima. Não é bem assim, não é bem assim. A anonimização, primeiro que ela não vem para o padrão, ela depende também do comportamento do usuário, a Monero, por exemplo, depende como o usuário usou aquela moeda, se ele pegou numa exchange ou não, se ele deu dados para adquirir aquela criptomoeda ou não, e ainda assim você tem um problema de centralização assumido pelo criador da Monero que é muito mais fundamental do que essa possibilidade de fundibilidade que a gente está falando. Então, voltando de novo para o início da conversa, primeira coisa, por que o Bitcoin existe? Um dinheiro que seja resistente à censura e multar, ponto. O resto deriva disso, as escolhas que foram feitas no design derivam desse princípio básico. Não tem mais nenhum defeito? Esse foi um que você citou para me ajudar. É que eu entendo o questionamento, eu entendo a provocação, provocação no bom sentido, provocação intelectual para a gente pensar em defeitos, em problemas do Bitcoin. Eu já fiz essa jornada, já fiz essa trilha algumas vezes, hoje eu tenho mais clareza dos porquês. Entendeu? isso que eu acabei de falar, por que as escolhas, por que ele é tão transparente? Eu acho que ter clareza dos porquês é como, de novo, usando um exemplo bem perfeito, mas a gente olhar um navio, um barco e falar assim, mas o cara podia ter usado outro material. É muito fácil falar isso, mas a gente tem que entender primeiro por que o engenheiro escolheu usar aquele material naquele barco. Qual é o tipo de viagem que aquele barco ia fazer? Qual é o tipo de transporte? Que tipo de que ele ia transportar? São pessoas? É carga? Qual é a velocidade que ele quer atingir? É importante que qualquer pessoa possa manobrar esse barco ou são só algumas pessoas que vão ter conhecimento para manobrar esse barco? Então, entender os porquês do desenho do sistema acho que são fundamentais para tirar essa nuvem da frente de defeitos do Bitcoin. Ótimo. Ivan, a gente tem os nossos patrões que fazem perguntas para os nossos convidados que são apoiadores que pagam valor a mais. Tem pergunta aqui do Souzerano. Como diversos fundos de investimento estão habilitados a investir em Bitcoin, a correlação do BTC com a Nasdaq aumentou significativamente nos últimos seis meses. Assim, o mercado pode alterar fortemente seu preço. Exemplo, vendendo ou comprando Bitcoin em vez de MicroStrategy. Se o livre mercado consegue fazer isso com o BTC, os governos também poderiam intervir neste mercado movimentando o valor monetário do BTC? Como vocês veem isso? Como você vê isso? Poderiam. Poderiam. Seria uma... Seria um... um ataque especulativo. Seria uma... sendo implodida de dentro do banco... pelo Banco Central, né? Poderia. Poderia fazer isso. Eles vão vender... Eles vão ter muito o que fazer, né? Porque se eles... Eles não têm como vender Bitcoin sem ter comprado e, portanto, eles não têm como tocar o preço para baixo sem antes puxar ele para cima e aumentar ainda mais o incentivo econômico para as pessoas entrarem no sistema. Exato. E acho que, talvez respondendo o que eu estou pensando aqui enquanto você está falando, né? E ao... Quem fez a pergunta? No curto prazo, se essa é a tua... Acho que essa talvez seja a tua preocupação, né? Se pode tomar uma movimentação, talvez você está fazendo um trade, o que a gente não recomenda que você faça, né? Porque isso... Se você está fazendo um trade de curto prazo é como a dança das cadeiras, né? Se acontecer esse ataque que você está falando de um governo, alguém grande entrar e manipular o preço... O preço em fiat, né? Ou seja, preço em dólares no curto prazo, a música pode parar e você ficar sem cadeira, né? Você se deu mal. Então, se você está pensando no curto prazo, sim, pode ser um problema, não faça isso. Pense no longo prazo. Como eu vejo, o Bitcoin é inevitável. Então, por mais que esses possíveis ataques ocorram e que um governo queira comprar muito Bitcoin e subir o preço, depois deixar o preço cair para tentar soltar uma notícia de como ele é volátil e que, enfim, as pessoas não devem confiar e não devem colocar suas reservas de valor ali, pode funcionar como manobra de massa no curto prazo. Mas, a longo prazo, não vejo isso. Não vejo como acontecer. Pelo contrário. O Leonardo perguntou se você acredita que com a evolução tecnológica, a capacidade de armazenamento em um HD vai ficar tão barata que, com o tempo, que vai fazer sentido aumentar o tamanho dos blocos sem correr o risco de aumentar a centralização? Isso poderia matar a Lightning? Não. São duas perguntas. Acho que a primeira pergunta, se dá para aumentar o armazenamento, acho que sim, não sou um cara técnico nesse ponto para justificar a minha resposta do porquê sim, mas que sim, você poderia ter mais... Claro, é o que a gente vem vendo, enfim, tem essa progressão, não tem uma complexidade muito grande, diferente dos chips, para você armazenar informação num disco rígido, mas isso não implica na questão do aumento dos blocos, porque você tem também uma questão do tempo que você precisa transmitir essa informação, para que todos os nós da rede entrem em consenso das transações e do bloco que eles estão. Então, o tamanho do bloco não é só... É também uma questão de todo mundo poder ser soberano, enfim, ter só cópia do livro caixa, mas não é só isso. É uma questão de latência também da rede para receber essas informações. Se você tiver muita informação para ser transmitida, você tem uma complexidade para que todo mundo receba essa informação num prazo de tempo que esteja nos 10 minutos mais ou menos de cada bloco e entre em consenso de qual o próximo... De qual o bloco foi minerado e quais transações entraram. Ivan, tu acredita que o... Que a maior... Vê se o meu argumento está... Meu raciocínio está certo. Eu acredito que entre todas as coisas que a... Que o Satoshi fez ao unir essas diferentes partes que já haviam sido discutidas há muitas décadas, como tu comentou antes, que eu acredito que a melhor característica... A maior especialização que o Satoshi demonstrou ao criar Bitcoin é na teoria de dois jogos. Ao utilizar a teoria dos jogos para criar um ralo no meio do sistema Fiat, que é como um buraco negro e ele vai sugando valor para dentro ao longo do tempo devido a incentivos econômicos. Esse me parece ter sido o maior diferencial da criação dele e é por isso que inevitavelmente na minha visão os governos vão acabar correndo para minerar e comprar Bitcoin para tentar salvar as moedas deles. Tu concorda, discorda, favor, comente? Concordo plenamente. Está perfeito o que você falou. Essa peça do quebra-cabeça, a teoria dos jogos é fundamental para que o sistema se retroalimente, para que tenha esse incentivo, porque aquilo que eu falei em uma parte da nossa conversa, espero que tenha ficado claro para quem está escutando, a descentralização ela emerge por causa dessa teoria dos jogos. Ou seja, faz mais sentido você cooperar com a rede do que atacar a rede e por isso você tem mais gente competindo por essa recompensa e essa competição ela resulta na descentralização. Então, essa teoria dos jogos que acho que está também muito fundamentada ali usando o egoísmo racional objetivista de cada um da rede cada um agindo em benefício próprio mas esse benefício ele de certa forma proporciona uma melhora total do sistema porque todo mundo está agindo em benefício próprio é que fecha o circuito fecha o sistema e faz com que o negócio funcione porque é interessante o Bitcoin ou seja, fora do Bitcoin você tem essa essa possível imprevisibilidade do indivíduo ou seja, como você vai confiar que o indivíduo vai agir daquela forma racional nem sempre o indivíduo age de maneira racional mas num sistema fechado em force que está ali obrigada todo mundo está ali voluntariamente mas você participa voluntariamente para você participar você tem que atender as regras do jogo e as regras do jogo te motivam a atuar em benefício próprio a não chantagear a não tentar enganar o sistema faz com que o sistema funcione se retroalimente então sim a sua pergunta é perfeita a gente tem muita dica de material de leitura no decorrer do episódio mas tu tem alguma outra dica? o que o pessoal lê para aprender mais sobre bitcoin seja livro seja artigo tem muita coisa boa sobre bitcoin cada cada um cada indivíduo acredito que se toca por um lado por uma perspectiva eu particularmente o livro que me fez mergulhar na toca e realmente entender o bitcoin foi o Mastering Bitcoin do Andréas Antonopoulos que é um livro técnico mas para mim na época foi como ah, peraí esse negócio é sério não é brincadeira tem uma lógica aqui tem um sistema construído em cima disso então se para você é importante entender um pouco mais a parte técnica para falar bom, não é que eu estou confiando em fulano que me disse que o negócio é bom deixa eu ver isso aqui qual é a matemática do negócio para acreditar eu acho que é um bom caminho se você se você é um é um libertário ou gosta de economia austríaca eu acho que o livro do Safe Dino primeiro o padrão bitcoin tem tradução aí que inclusive foi feita pelo Guilherme Bandeira acho que é uma boa recomendação para entender um pouco mais da história do dinheiro isso também foi uma toca importante para mim que não é tão óbvia né acho que entender o que é dinheiro qual é a história do dinheiro acho que são dois livros bons aí direto aí falando de bitcoin que podem ajudar se você está começando agora a primeira vez que está ouvindo falar que é algo mais básico para entender o que a gente está falando talvez o primeiro do Antonopoulos que é o dinheiro da internet né the internet of money pode ser uma boa recomendação entre outros é um livro fininho fácil de ler rápido pode ser pode ser bacana e se você tem preguiça tem preguiça de ler escuta lá os bitcoinheiros essa é a melhor dica de todas aí todas essas é mas aí eu digo se você tem preguiça de ler e está com preguiça precisa rever essa preguiça não vai subir a montanha é não vai subir a montanha não adianta nem escutar os bitcoinheiros exatamente exatamente é tem e tem muito conhecimento em tudo que é área a tua a tua analogia das trilhas foi muito boa porque a trilha que eu subi primeiro assim depois fui encontrando outros no meio do caminho foi a da política assim da ética assim eu até hoje não entendo muito bem a partes tecnológicas dele que é extremamente complexas mas já entendi partes mas ainda não entendo nem 5% eu acho do todo mas é interessante essa essa analogia dos falsos cumes assim sempre tem muita coisa para se aprender é um mundo muito divertido também é uma coisa prazerosa assim é uma coisa legal é a história acontecendo diante dos nossos olhos né tipo os nossos filhos assim os nossos netos vão nos perguntar pai o que tu tava fazendo naquela época sabe o que tu tava fazendo porra tava acontecendo tudo isso e tu não foi atrás disso sabe porra aconteceu agora enquanto a gente tá vivo isso é isso é fenomenal assim isso é bizarro assim tu entrar nos blocos ver o ver o bloco 1 ver o bloco 2 que não tem nada dentro daqueles blocos os blocos tudo zerado e tu olha os blocos hoje tem sabe isso tá tudo ao alcance de um dedo assim pega e vê isso de uma coisa extremamente simples e fácil pega o bloco Gênese lá pra tu ver a história do bloco Gênese tudo é bonito assim é um negócio muito legal e é impressionante assim as pessoas não irem pelo lado bonito da coisa acho que a coisa é ética é lógica é economicamente viável blá 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 um monte de coisa assim mas ela é bonita também é tudo é uma coisa legal que tá acontecendo enquanto estamos vivos assim é tipo é tipo os bisnetos perguntando pros caras que estavam quando foi assinada a a carta de independência aqui dos Estados Unidos porra tu não viu aquilo acontecer tu não tava vendo aquelas discussões dos daqueles federalistas tudo acontecendo tu não participou daquilo sabe eu acho que é compromisso de uma pessoa que tem a cabeça um pouquinho mais estruturada e tem curiosidade do mundo tá sabendo o que é o Bitcoin então existem muitos motivos pra subir nessa trilha é exatamente é apaixonante é apaixonante tem que entrar na toca e deixar uma cordinha assim pra depois poder sair senão você não sai mais é vicente não é apaixonante é vicente Bitcoin é impressionante muito obrigado aprendi bastante e é isso pra seguir vocês vai tá tudo nas show notes todas as referências faladas mas dá um arroba aí pro pessoal já passar a seguir vocês quem não conhece ainda perfeito obrigado por por fazer essa essa pergunta aí pro encerramento porque a gente é muito ruim de marketing a gente é muito ruim de propaganda a gente é o profeta que fica ali falando assim quem passar ouviu quem não passar não ouviu também paciência é então mas é sempre bom lembrar de dar as referências aí pro pessoal seguir a gente é no youtube que é acho que é o principal aí que o pessoal assiste nosso principal canal é bitcoineiros bitcoine bitcoineiros h-e-i-r-o-s você encontra a gente no twitter arroba bitcoineiros e se você procurar no spotify também qualquer agregador de podcast você vai encontrar você vai encontrar a gente instagram também né instagram também exato pode seguir no instagram instagram a gente só posta ali por enquanto um aviso de um novo vídeo que saiu semanalmente a gente tem como regular três publicações terças-feiras geralmente é uma publicação da toca do dov quarta-feira é a live pra revisar algum tema importante de acordo com alguma notícia que saiu e as quintas-feiras alguma entrevista que a gente que a gente fez pra quem está terminando de ouvir e quer seguir ouvindo bitcoineiros aqui no tapa nós temos o episódio 113 onde nós entrevistamos o dov é um episódio bem conceitual de como ocorreu a história ali do cypherpunks o dov deu uma aula sobre isso ficou bem bacana episódio 113 também tivemos um episódio o episódio 174 com alan shram que ele que é o autor do livro bitcoin red pill que é bem interessante o papo que nós tivemos com ele e também sigam os bitcoinheiros vão ouçam bastante entrem nessa toca do coelho tem um material também que foi falado durante o episódio que é o bitcoin discord que é organizado pelo 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 miguel tem muito material em português pra quem quer mergulhar e não conheça o inglês tem muito material em português lá dentro então é o bitcoin discord entre no discord procure o bitcoin porque é livre pra qualquer um entrar lá diferente do nosso discord que tem que pagar um apoia-se entre no nosso apoia-se apoia.se barra tapa do mundo invisível e pague 10 pilinhas lá pra entrar no discord do tapa acho que era isso né fux era isso Ivan muito obrigado até a próxima obrigado a vocês pelo convite foi um prazer prazer e uma honra uma honra tá bom até mais até mais existe as explicações também de outras analogias ou até analogias não a síntese do bitcoin o bitcoin é tempo além de tudo o bitcoin também é tempo tem um artigo tem um artigo do did que foi traduzido pela duda lá no bitcoin discord o artigo é muito bom é gigante o artigo mas vale muito a pena pra tu ver várias tudo que o did produz eu acho sensacional e vale a pena mergulhar pra quem tá nos ouvindo não vamos mergulhar nisso agora que o bitcoin também é tempo tem várias soluções de tempo que veio no protocolo do bitcoin inclusive no white paper são oito artigos que ele cita três é sobre contabilização de tempo como registro de tempo que é algo extremamente importante pro funcionamento do bitcoin então leiam esse artigo por que eu tô perguntando por que eu tô falando isso pergunta completamente boba bobona mesmo os vídeos de vocês vocês botam a altura do bloco do vídeo vocês botam sempre ali pra registrar o tempo daquele vídeo em que momento da história humana aquele vídeo foi pro Aja o meu filho nasceu pós bitcoin meu filho tem três anos eu não posso saber a minha data de nascimento em bitcoin porque eu nasci antes do bitcoin mas do meu filho eu posso saber eu sou pré bitcoin então eu não tenho uma data de nascimento em bitcoin mas o meu filho tem eu fui lá catei catei esses dias e eu não soube escolher qual bloco que eu pegaria pra ser o nascimento do meu filho era o bloco que estava sendo minerado no nascimento dele ou o bloco que já estava minerado qual é o critério que vocês usam é o bloco que eu acho que é o que estava sendo minerado que tem mais lógica porque ele entrou naquele bloco sabe não acho que não é o que foi é o que engraçado cara eu acho que você acabou de 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 me fazer refletir sobre sobre como tornar mais precisa essa definição do bloco eu preciso perguntar pro doco como ele faz eu não sabia qual bloco utilizar pra saber o nascimento do meu filho tipo se eu registrasse o nascimento do meu filho no momento que ele nasceu seria no bloco que estava sendo minerado mas não necessariamente seria aceito é eu preciso perguntar pro dovo como ele faz eu marco o último bloco que foi minerado que foi minerado não que estava sendo minerado não que estava sendo minerado até porque claro vamos imaginar é vamos imaginar que um bloco justo o teu filho chegou num num bloco ali que teve um demorou mais demorou muito mais demorou 30 minutos sim é muito impreciso né exato fica muito impreciso não e ele pode não entrar naquele bloco eu posso botar uma transação ali e a transação não entrar naquele bloco passar pro próximo é então eu pessoalmente coloco o último que foi minerado beleza esse foi o último que entrou na rede vamos ver se o Dove responde eu vou perguntar lá no Bitcoin Discord é uma boa pergunta até pra eu alinhar com ele mas a minha referência é essa intuitivamente é essa